E agora confere de perto que as escritas fizeram de bom Aqui tem reza, aqui tem nega, aqui tem swag, aqui tem vão Respeita nóis porque nóis é monstrão Respeita nóis porque nóis é monstrão No Loco Leste não sepe, monstrão tão pesadão do sério O editor também faz um teste, no Cashman nós investe Sua mão no bolso ela se mexe, não fingir que a porra nós pode Sua mão no bolso ela se mexe, não fingir que a porra nós pode Na ponte fraca, o João dos Ator é de rap Na função de solvão, disco de rap Rola o rap, o show que agora bebe Eu só polei o beck, fazendo fim de beck E agora tô cheio de perto que as escritas fizeram de bom Aqui tem reza, aqui tem nega, aqui tem swag, aqui tem Respeita nóis porque nóis é monstrão Respeita nóis porque nóis é monstrão E agora tô cheio de perto que as escritas fizeram de bom Aqui tem reza, aqui tem drag, aqui tem swag, aqui tem swag Respeita nóis porque nóis é monstrão Respeita nóis porque nóis é monstrão Seu brinco é que deixa mais Lele é plan, quem é? Pelo ponto que é bem, ai? Natural pra nóis são as trans, até metes blocos de neve Quer mais gelo vai por pro copo O brinco manda que eu toco Só não vai beber dele o foco Meu fogo e coisa na rua Pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique Rá do domingo no segundo Foi porque foi a pola negativa Rá do duval da mão É o que é o carla com na seu pé Quem quer? Nis domina o mundo Ah! Leva a pola ser Irene Respeita o show que é o longão Pra soar decepção Quem falou não era robo Aqui cada um evangretação Aqui mora no tron Com o tron Nas finas viram no show V produces de perto, que as usinas fizeram de bom Aqui tem rap, aqui tem velha, aqui tem swahm Respeita nós porque nós é monstro Vamos énerviver tua, os caras que nam fizeram de bom Aqui tem rap, aqui tem бег, aqui tem swahm Respeita nós porque nós é monstro Respeita nós porque nós é monstro Vão sair e ter perto da gente que nos fizeram de bom Aqui tem ever, aqui tem mega, aqui tem mega, aqui tem mega, aqui tem mega Espeita nós, porque nós é monstros Espeita nós, porque nós é monstros Espeita nós, porque nós é monstros É monstros Espeita nós, porque nós é monstros Espeita nós, porque nós é monstros Espeita nós, porque nós é monstros Tchau!